Um Espetáculo E ter comigo Diz-me ele quase a chorar Vim de longe para entrar E agora não consigo Eu com pena do rapaz Claro que não fui capaz De ficar indiferente Tenho sempre duas entradas Ai muito reservadas Para um caso mais urgente E tenho as duas entradas Tenho as duas entradas E o rapaz ficou louco de emoção Tenho as duas entradas Tenho as duas entradas Não vai esquecer Podem querer eu também não Tenho as duas entradas Tenho as duas entradas E o rapaz ficou louco de emoção Tenho as duas entradas Tenho as duas entradas Não vai esquecer Podem querer eu também não Um Espetáculo meu É festa, é alegria Toda a gente quer entrar Há alguns ficam na memória Como este que tem uma história Que aqui vos vou contar Num Espetáculo já ajudado Vem um moço preocupado Ao camarim ter comigo Diz-me eu quase a chorar Vim de longe para entrar E agora não consigo Eu com pena do rapaz Claro que não fui capaz De ficar indiferente Tenho sempre duas entradas Ai muito reservadas Para um caso mais urgente Tenho as duas entradas Tenho as duas entradas E o rapaz ficou louco de emoção Tenho as duas entradas Tenho as duas entradas Não vai esquecer Podem querer eu também não Tenho as duas entradas Tenho as duas entradas E o rapaz ficou louco de emoção Tenho as duas entradas Tenho as duas entradas Não vai esquecer Podem querer eu também não E dei as duas entradas, dei as duas entradas E o rapaz ficou louco de emoção Dei as duas entradas, dei as duas entradas Não vai esquecer, podem crer, eu também não Dei as duas entradas, dei as duas entradas E o rapaz ficou louco de emoção Dei as duas entradas, dei as duas entradas Não vai esquecer, podem crer, eu também não